Quem são esses quatro amantes da música que ousaram fazer diferente numa região onde quase tudo parece igual? Nós somos a Ender Clouds, a banda que toca os clássicos mundiais aqui da cidade de Picos, Piauí. Eu sou o Nilvan Clouds, baterista e backing vocal da banda. Eu sou o Paulo Clouds, sou vocalista e violão base da Ender Clouds. Nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui em Picos já há um tempo e estamos sendo bem aceitos pelo público. Picos nos deixa muito felizes. Sou o Nilvan Clouds, sou guitarrista e backing vocal da banda Ender Clouds. Sou Luiz Pedro Clouds, sou baixista e backing vocal da Ender Clouds. Afinidade musical une o quarteto. O som é totalmente o oposto do que se escuta na noite picoense. A ideia da Ender Cloud surgiu entre amigos, a gente fazendo um som bacana, mas voltado para os anos 50, 60, 70. Ou seja, tocando blues, tocando aquelas músicas que ainda hoje estão aí no coração de todos, que marcam época. Então começamos no ano passado profissionalmente. Esse ano, 2015, em setembro de 2015, estaremos fazendo um ano de Ender Clouds. O repertório da banda Ender Clouds, que em português significa nas nuvens, é recheado de clássicos mundiais. O nosso repertório inicialmente temos, anos 50, Chuck Berry, depois viemos com Elvis Presley, Beatles em grande quantidade, repertório grande dos Beatles. Brasil também, Jovem Guarda, Roberto Carlos, Renato e seus Blue Caps, Raul Seixas também, jamais pode faltar, o pai do rock brasileiro. E nós temos tudo isso aí, um pouco também de anos 80 também, Legião Urbana, Capital Inicial. A gente procura fazer aí uma diversidade de datas, de épocas que marcaram na música. A gente toca um rock'n'roll daquela época, Rolling Stones, por exemplo. Que eles tinham uma certa rebeldia e um som bem atitude, que as pessoas gostam muito. E a gente também procura agradar uma parte das pessoas que curtiram esse som, né? O grupo gravou recentemente o seu primeiro álbum, intitulado Clássicos, e já trabalha em um CD autoral. O nosso contato show é 899-9940-5340. Também temos a nossa página social na internet, o Facebook, né? Você coloca lá nas nuvens e vai aparecer a nossa logomarca da Indeclouds. E lá você vai acompanhar fotos de shows, a nossa agenda e tudo mais que você queira saber e conhecer sobre a Indeclouds. Para a gente está sendo um prazer imenso estar dando essa entrevista aqui para a TV Picos. O nosso CD aqui, intitulado como Clássicos, o nosso primeiro CD. São 13 faixas, uma faixa de abertura, mais 12 músicas maravilhosas aí, que inclui The Beatles, inclui Raul Seixas, inclui Elvis Presley, inclui Roy Robson, Roberto Carlos, Renato Seus Bluecaps, The Doors. Muita coisa boa. Então, fica aí a dica para quem quiser adquirir o nosso CD, entrar em contato ou pela nossa página social ou pelo telefone 9940-5340 ou procurar no Point Lanche, ali na Praça Félix Pacheco, que lá vai estar o CD à venda. Para a gente estar sendo um prazer, somos a Indeclouds. Muita coisa boa.